Música Por seu número do Grand Angle, nós vos proposamos de fazer um tour a uma ferme banal, aqui a Pointe-Noir, Congo, Brazzaville. É um pôle pedagogique que joga um papel importante na educação em matéria agrícola, mas também na vida ambiental e na elevagem bio. Sua, Plutô. Um vasto e imposante espaço, uma verdura atirante, um lugar paradisíaco. Nós somos na ferme Agria Bio Loango, uma ferme agro-pastorada situada no village de Loango, a uma vingtinha de quilômetros de Pointe-Noir. Créada em 2011, este lugar é devenu uma das principais atrações das populações da localidade. É um grande pôle pedagogique que joga um papel importante na educação em matéria agrícola, mas também na educação da educação e na elevagem bio. Nós somos uma ferme que é a ação de agricultura, de fermia e pedagogia. Então, é em amão que os maîtres, os maîtres, os maîtres, os maîtres, os maîtres, os maîtres trabalham théoricamente. Eu aporto o coté pratique. Você sabe, os maîtres, 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 os maîtres. Depuis três anos, a ferme abre todos os dias seus portos aos estabilissements escolais da localidade e seus environs. Um contact que permite assim aos alivados de descobrir alguns aspectos da riqueza da natureza. Hoje, ela acolhe os filhos da escola Amarelle. Uma visite muito instructiva para os seus portos, enthousiasmada pelo espectáculo que se oferece à seus olhos. Os dindos, os canais e um cússão. E eles vão ver outros animais. Eu vou dizer todos os animais que a mamãe me disse. Essa visite plonge seus filhos na realidade da nature, longe dos décèses e fotos dos livros escolais. Voir os animais e as plantas, os touchados, todos os animais para os gaminas e as diretrizes da escola. Tudo o que a ensinais em teoria, a classe, aqui, a podemos observar concrètement. Para os filhos, é importante que eles tenham contigo, a que são animais, o que ação da terra, e como europeus também nutre a terra. Pois o namoro, mas, nos animais, antes da terra, porque uma terra que não é não protege, não pode produzir. Nourir a terra para produzir, produzir para nutrir os homens, é uma formula que rima com a postura da farmácia agrícola ao Oango. Porque em mais de seu aspect pedagogico, o espaço se apresente como um verdadeiro jardim de Aden onde se encontram várias espécies vegetais e animais. Desde novembro, ela lançou-se de atelios pedagogicos familiares para uma melhor promoção e valorização dos produtos locais. C'est un verger que é constituído de citronias, mandarinias, pamplomoussias, corossolias, goyavias, papayas, avocatias, safutias, e também de plantas medicinas, para tentar transmitir tudo o que é a valor das plantas tradicionais, a fitação, a se soinhar por as plantas. É também aportar o coté tradicional. L'exploitation agricole poursuit sa mue. À l'heure où la préservation et la protection de la biodiversidade são devenues des enjeux majeurs de la planète, a farmácia agrícola ao Oango se rige en exemplo en República do Congo. Ah, c'est bien, à ce moment-là, la belle repasse m'empêchée. Toi aussi ? Ah.